Vem cá, deixa eu... Chega aqui, amor, deixa eu fazer massagem nas suas costas Isso, ótimo Nossa, amor, mas por que que você tá Olha só, amor Hoje eu te trouxe nessa super concessionária Com veículos super épicos Pra você escolher um carro E eu vou te dar qualquer um desses de presente Por acaso, sou humilde Eu posso escolher esse? Se você for burra, sim, amor Mas você é inteligente Tá bom, deixa eu analisar Nós precisamos de um de quatro portas Hum, olha, tem essa BMW aqui Parece ser uma X1 É a única que tem, deve ser uma É, amor Ela tem um porta-malas e um bagageiro bem grande Deixa eu entrar pra fazer um test drive Deixa eu entrar com você também, meu amor Só aqui, ó, você sabe como é que vai pra frente Opa, cuidado isso Ai, pronto Ai, amor Você tem que entrar devagarinho, amor Vai, pode ir Pode ir Yeah Agora a gente vai sair com a nossa nova BMW Pronto, já paguei por Pix Agora é só a gente ir Ai, meu Deus, já tá arranhando Cuidado Amor, vamos em direção ao bebê-aranha Nós temos que resgatá-lo Nossa, mamãe e papai estão me atrasados para vir me buscar E eu tô aqui sozinha Todo mundo do colégio já foi embora E eu estou aqui abandonado sozinha Caramba, o que será que eles estão fazendo? Esqueceram de me buscar Anda, amor Para aí que o nosso filho já tá falando pra caramba lá na escola Anda logo Pera, eu tô ouvindo a vocês Pera, pera, pera Hã? Que carro é aquele? Filho, papai chegou Papai chegou Afinal Isso Aquela nossa mamãe dentro daquele carro? Isso, ela mesmo O papai comprou um novo carro pra mamãe E eu não quero que vocês traguem os estofados dele É, cuidado com o estofado Pode deixar que eu não vou vomitar nele, não Nossa, que carro Deve ter custado muito que quero, né? É, mamãe Olha, o pai que pagou Então eu não sei quanto que custou Não é melhor a gente pedir um Uber pra essa criança? Ah, eu acho que é melhor a gente indicar e pedir um Uber pra ele Eu não quero que uma criança nojenta igual a ele Acabe soando meu banco de couro Pera, você tá falando sério isso, papai? Hã? Ah, eu... Ah, eu não vou chorar Olha que você ficou, garoto Não sei o que você tá tão grosso com ele Olha, garoto O papai tá bom pra você? Oi? Não, vai com ele Eu vou te fazer de gracinha Vamos embora com ele pra casa Ih, ele entrou, amor Eu tô no banco na frente Não, melhor, eu vou dirigir Ai, nossa, a prancha tá dirigindo Eu tô brincando com você Entra aí, entra que a mamãe tenta Eu tô ficando brava já Ah, para, vocês aqui atrasam pra mim me buscar E vocês que ficam bravas, que horror Eu tô ficando brava Eu que vou dirigir, quer saber? Tô nem aí Olha só, vamos pra casa agora Porque eu tô muito cansada Eu aprendi muitas coisas Olha que legal, gente, eu não sei o que tinha que ir no banco pra mim Uau, esse carro é incrível, mamãe A criança, vai logo pra casa O que você aprendeu, filho, na escola hoje? Ah, o que eu aprendi? Ah, você tem que dirigir com a habilitação Porque senão você sai batendo em tudo Mas esse carro é blindado, filho Quer ver? Não, não, uau, caramba Vou vomitar nesse banco aqui Para com isso, filho Esse vomitar tá expulso da nossa família, hein? Ah, não, não, tô brincando, tô brincando Vamos pra casa Bora Chegamos, olha que incrível Yeah Chegamos Uhul Abre Tem quase que raspar o carro aqui pra essa... Aqui, deixa eu parar aqui Deixa eu ir Deixa eu ir E vão pra cozinha vocês dois Ah, vamos Eu preciso conversar com o papai Pronto Então, né, papai Você lembra que mês passado Eu tinha pedido uma coisa pra você E aí você falou assim Olha, neném Papai dá pra comprar? Mês que vem Porque o papai tá sem dinheiro Seria o meu teste Ah, o teu Playstation 5 Então, filho O que acontece? Deixa o papai te explicar Você não tem sido um menino muito obediente E você sabe que o papai Noel não presenteia menino desobediente Tudo bem que nem é Natal Mas, enfim Eu não tenho mais dinheiro Porque o papai acabou comprando ali o presente da mamãe Pra dar BMW pra ela, entendeu? Então o papai gastou todo o dinheiro naquele carro Que a tua mãe agora gosta até mais do carro do que de você, né, filho? Então, assim Vai acabar que por via das dúvidas, assim No final das contas Sobretudo no final de tudo aí Na conclusão que a gente pode ter nesse tal Dessa questão desse fundamento É que Papai não vai conseguir te comprar o Playstation Porque já comprou o carro pra mamãe, tá? Mas o papai vai poder te dar um biscoito creme e caca Que tem lá na cozinha É, filho Já é uma boa lição pra você Com grandes poderes Vem grandes responsabilidades E não confie em ninguém Ai, ai Como eu adoro ser um super-herói Ai, que ódio Ai, que raiva Pera, pera O meu papai não comprou pra esses cinco Que eu pedi mês passado Pô, que vacilo Tudo por causa que ele comprou esse carro pra minha mãe Cadê o carro? Ah, olha só Eu tô querendo limpar naquele carrinho dela Deixa ela, deixa ela ficar feliz Que essa felicidade vai durar pouco a pouco Ai, agora Eu já parei de Ai, eu vou parar de Epa Vou parar de fazer aqui E vou diretamente lá pra dentro Não quero que ninguém Fique no meu carro Mas ninguém mesmo Nem aquele Homem-aranha Agora eu vou lá no banheiro Tomar um gole de água na cozinha Ah, vou no banheiro Tomar um gole de água na cozinha Que louco Olha só Olha só Eu acho que Eu vou me vingar Com o meu papai e a minha mamãe Porque Aliás, era pra mim ganhar o presente Não a minha mãe O que ela fez pra merecer? Nada E o papai mentiu Eu não soube que Eu ultimamente tirei nota azul E tava obedecendo Olha só Deixa eu entrar aqui nesse carro Nem é tão bonito Aham Que era? Que era? Deixa eu ver Não, não Eu acabei Eu acabei esquecendo uma coisa Dentro do carro Deixa eu pegar aqui dentro Aham 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 De perto do meu carro Aham Eu tenho vontade de ir no banheiro Aham Eu vou sair de perto do seu carro Tá bom Pode deixar Pode deixar Peraí Peraí Agora eu preciso fazer aqui Um negocinho Aham Aqui Aham 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 Peraí Não Não é esse aqui Eu acho Aqui Aí eu colo esse aqui Aqui Aham Aham Aqui também Tem que ser em tudo Porque senão não dá certo Muitos explosivos Explosivos Vai explodir tudo Eu vou escolher todos que eu tenho Aham A roda também Porque aí o seguro Não vai conseguir recuperar Pronto Perfeito Seu bebê maldito Eu tava vendo tudo Que você tava fazendo Para com isso Caraca Eu enlouqueci os meus pais Eu vou embora